Batata show no cone, é uma batata diferente. Ela é crocante por fora e macia por dentro. Não é, pessoal? Sim! Tem um corte próprio da melhor qualidade, com um processo especial de fritagem. A batata fica sequinha, mais saudável e deliciosa. O tempero show que faz toda a diferença e todos os seus acompanhamentos que marcam o paladar. Bom, batata show é uma batata diferente e eu já descobri o porquê. Agora descubra você também. Né, gente? É! Batata show, batata show. Vamos lá! Batata show, batata show. Batata show, batata show. Batata show. Batata show, batata show. Batata show, batata show. O que é isso?